Olha só, gente, a doutora Elaine já tem 16 anos de carreira, é aqui de São Paulo e ela tem dois livros. E eu vou começar justamente falando sobre esses dois livros. O primeiro livro, o que tem no prato do seu filho, um guia prático de nutrição infantil para pais, e o que tem no prato da grávida, que é um guia prático de nutrição para as futuras mamães. E aí a gente já quer saber, né? Doutora, o que tem que ter no prato da mamãe grávida? O que não pode faltar? Aquele arroz com feijão, prato básico do brasileiro, é suficiente? Pode ficar mais pertinho aqui da gente. Vamos lá, é super importante, né? O arroz com feijão vão ter nutrientes essenciais para essa mamãe. Mas eu sempre falo, nós temos, precisamos pensar nos três grupos alimentares fundamentais. Proteína, né? O que é a proteína? A carne vermelha, o frango, o peixe, o próprio ovo. Os alimentos que vão dar energia, os carboidratos. Então, na gestação não deve-se fazer dieta, não pode cortar carboidrato, tá? Isso é super importante para o desenvolvimento fetal. Nossa, é aquele momento que, né? Pode comer tudo, gente. Então, aproveita, você está grávida, come tudo, quase tudo. Olha a Jami olhando aqui, torta. Quase tudo. A gente vai se atentar principalmente para a qualidade nutricional. É menos quantidade, mas mais qualidade. E também as frutas, verduras, as hortaliças em geral, os legumes. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas na gestação, eu vou cortar tudo isso porque eu ouvi dizer que eu não devo comer por conta da lavagem, risco de contaminação. Não, gente. É fundamental garantir vitaminas e minerais na gestação que vêm das frutas, verduras e legumes. Então, no prato da mamãe tem que ter, sim, arroz, feijão, legumes e o mais importante, a proteína animal também. E se for vegetariana, a gente tem que fazer uma substituição nesse caso. E, doutora, como deve ser distribuída essa alimentação? Você tem que comer em três em três horas, aquela famosa teoria, né? Não sei se é verdade ou não, mas que tem que comer em três em três horas. E como deve ser distribuída? Come o carboidrato mais pela parte da manhã, pela parte da tarde? Excelente pergunta, João. A distribuição é muito importante. Na gestação, até para a gente evitar um consumo inadequado ao longo do dia, porque, assim, quando você deixa de comer algum alimento em algum momento que fosse específico ali, interessante, por exemplo, tomei café da manhã às sete da manhã e vou almoçar uma da tarde, a hora que eu chegar nesse almoço, a minha fome estará voraz, não é isso? Então, assim, não é que é certo ou não comer de três em três horas. Vai depender do caso de cada paciente que a gente atende no dia a dia. Mas eu sempre falo que o lanche, se ele for bem estratégico, ele é interessante para driblar essa fome e fazer com que a paciente vá para o almoço um pouco mais tranquila. E ali, de repente, eu coloco uma carga de proteína. Já que a distribuição de proteína ao longo do dia, às vezes, não é tão legal, então, sei lá, eu coloco um iogurte, eu coloco um queijinho ali, sacia um pouco a mamãe e depois ela vai para o almoço um pouco mais tranquila. É quase como quem não está grávido também tem que ter essa boa distribuição também de alimentação ao longo do dia, né, doutora?